Salve, salve pessoal, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Zoo Beleza galera, hoje a gente vai fazer o recinto do pântano, da nossa salamandra, salamandra gigante, certo? Então é isso aí, se você gosta da série galera, curte o canal, já deixa seu like, se inscreve, que é nóis, bora jogar! A gente tá num lugar diferente aqui ó, olha onde que é galera, eu fiz o caminho aqui para os nossos leões aqui ó, para as nossas... Olha lá, olha lá, olha lá, é aquilo ali que eu quero fazer aqui, tá ligado? Daquele jeito ali ó, certo? Inclusive eu vou até ir ali pegar mais muda daquela árvore ali, para replicar ela, se eu não tiver ainda, aqui ó, fiz aqui o lugarzinho, certo? Para as nossas... como que chama esse bicho aí mesmo? Eu chamo ele de leôncio cara, mas não é foca, nem leão marinho, é morsa né, morsa Coloquei aqui algumas plantinhas, tá? E eles vão ficar aqui, eu não sei se eles gostam de areia, pelo visto eles não gostam muito de areia não, então eu vou ver se eu troco para o grama depois Certo? E aí a gente vai pegar uns dois desse aí para colocar aí, a galera vai vir aqui, o pessoal, os visitantes, vão ver eles ali embaixo, eu não vou fazer recinto para eles não, tá? Deixa eu dar um rolê por aqui galera, ó, já vamos começar fazendo duas coisas, uma, a primeira é... Então galera, o que acontece é o seguinte, eu coloquei dois novos animadores né, só que aí na edição como o vídeo estava grande eu tive que cortar Ó, já vou colocar logo de cara aqui ó, são eles o Emmanuel, aí o comentário dele, o Emmanuel está de Corujita E o outro é o Pedro, ó, o Pedro está com a roupinha de tigre, tá? Eles são animadores, o que que eles fazem? Eles ficam andando pelo parque brincando com a molecada, tá ligado? Zoando, certo? Aqui está os banheirinhos, ó, finalizei, vou mostrar para vocês finalizadinho agora com umas florzinhas, tudo, ó Ficou muito gracioso esses banheiros, eu gostei muito cara, né? Vamos para cá, para o fundo galera, ó, aqui a gente vai fazer o recinto dos bichos do pântano aqui atrás, ó Olha, parece a faca quente na manteiga, isso aqui velho, olha Faca quente na manteiga A gente tem mais ou menos, galera, uns 10 vídeos dessa série ainda, tá? Mas não se preocupem, depois que ela acabar vai ter outras séries, tá? Vai fazer várias outras séries, eu vi que vocês pedem muita volta do Jurassic Park, galera Vai voltar, mas não agora, tá? Vai voltar mais perto das férias, por quê? Porque eu preciso de gente para me ajudar, cara E eu preciso que a galera esteja de férias para me ajudar Eu tenho um mês para produzir, um montão de vídeo Para me ajudar na construção, tá ligado? Não é no, no, nas, é, Machinima É só na construção Nos Machinima também, mas eu me viro Mas é mais na construção mesmo Enquanto chega, enquanto ela não chega A gente vai fazer várias outras séries, tá? Várias outras até chegar ela E vai ter algumas bem legais Que a gente vai pegar outras temáticas, tá bom? Espero muito que vocês curtam todas as séries que eu trouxer aqui E que ajudem o canal, galera Ajuda o canal aí, compartilhando o vídeo Mostrando para todos os seus amigos aí, cara Vocês estão mostrando? Responde aí Quem mostrou o vídeo para um amigo? Quem mostrou o canal para um amigo na escola? Eu quero ver quantos de vocês fizeram isso Responde aí nos comentários aí Aqui eu podia ter aterrado Podia ter feito isso aí Mas eu queria fazer uma ponte Como é que é? Eu queria, mano Eu queria fazer uma ponte Então... Aí, galera Finalizando aqui a ponte Tá? Vou mostrar para vocês Ponte humilde Humilde Beleza Trouxe brick, né? Trouxe Esse brick aqui Eu vou ter que fazer um pouco disso aqui Para poder acompanhar a ponte E isso vai dar um problema Na hora de colocar a grade Uhum, 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 uhum Então acho que eu vou colocar tudo assim, ó Que aí não dá problema na hora de... Meu Aqui em cima, meu Ô, meu Não dá problema na hora de botar a grade, né? Senão vai ficar estranho isso Aí aqui eu só completo assim, ó Para esconder a... A cobostone Vai ficar bonito, galera Nossa, eu gosto, cara De construir com o cobostone Vocês não gostam? Eu acho um bloco bem feio, na verdade Tipo assim, o bloco mais feio do Minecraft Na minha opinião É o cobostone Tá ligado? Só que eu gosto de construir com ele Porque ele tem muito Não acaba Você tá construindo Não acaba no meio Eu odeio quando eu tô construindo E acaba no meio, mano Nossa Você quer ver o Ross Braves fazer isso aí Beleza Aí, galera Finalizou Fechou aqui a construção O que vocês acham? Não pode fechar não Porque aqui tá saindo a... Ficou bonitinho, né, galera? O gramadinho Aí, agora que eu venho, mano Aqui, ó Ó a mágica do... Do matinho, ó Bonnie Mill, ó Fuck you, Bonnie Mill As decorações do matinho O famoso matinho, ó Dá aquele aparência de... Natural, tá ligado? Tem que ter, tem que ter Toda construção tem que ter Decoração de matinho Aqui eu vou até colocar uns matos maiores Aqui, ó Sinistrão, ó Ó Ixi Mas eu trago mais Bonnie Mill e passo aqui Olha como dá outra cara Né? Bolas Tem iluminação na frente Iluminação na trás Então não precisa... Depois a gente completa aqui Vamos pra cá, ó E agora, galera A gente vai passar pro recinto, mano O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um círculo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Alright Aqui a gente vai fazer o... O círculo, galera Pra fazer um círculo Não sei se vocês sabem Um dos métodos mais fáceis De fazer um círculo Vocês não se perderem É fazer as partes iguais, tá ligado? Pra todos os lados ao mesmo tempo Que aí você faz o círculo do tamanho que você quiser Sem se perder Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete O número ímpar Sempre Tá? Pra círculo Então aqui vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Ok? Deixa eu só dar uma voada aqui Pra ver se... É Tá bom A salamandra gigante Ela não é tão gigante assim A gente vai colocar duas salamandras E o resto vai encher de sapinho Os sapinhos eu não vou dar nome, hein? Porque a gente vai colocar bastante Aí, galera Você faz assim, ó Puxa três Esse três tem que ser ímpar também Pode ser três Pode ser cinco Pra círculos grandes Você usa cinco Pra círculos menores Você usa três Tá? Nas pontas Ó Eu nem tô voando mais, hein? Eu só voei pra ver ali o rapidinho Mas eu acho que vai ser isso aí Galera Eu tinha feito o círculo errado, tá? Eu tinha contado sete Sem deixar o espaço Ó, é Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E pula um Tá? Porque senão vai ficar Vai ficar errado Sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete 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 Pra todo lado E aqui Eu tinha feito cinco Não tinha feito três, não Por que que eu fiz cinco? Pra essa parte aqui Que vai ser a parte Onde a gente vai poder visualizar Os bichos Ser mais larga Tá ligado? Pode fazer de três Pode fazer de cinco Cinco, como eu falei Recomendo pra círculos maiores Três pra círculos menores Mas pode fazer dos dois jeitos Tá aí, ó Beleza? É só isso aí Eu tinha feito Eu tinha contado sete e sete Não, não pode Tem que contar sete Pula um E aí mais sete Em todos os cantos Sete pra lá Sete pra lá Sete pra lá Sete pra lá Mas pula esse Não conta esse Esse aqui é o zero Tá ligado? Agora sim A gente vai Circundar Circundar Existe essa palavra House Essa parada aqui Com Modpack Com 60 mods E tô usando as coisas Vanillas, né? Pra construir As coisas do Vanilla Pra construir Como é que pode, né, galera? Às vezes a gente pensa Pra que mod, né? Pra que tanto mod, né? Que a gente coloca, né? Porque, ó Eu tô usando coisa Vanilla E há muito tempo Que eu tô usando coisas Vanillas, né, mano? Então, não sei, cara A gente acaba voando A gente vai, vai, vai Mas acaba voltando Pros blocos do Vanilla, velho É O teaser é o único mod de bloco Que você precisa ter No seu modpack, galera Mais nada Mais nenhum Sério é o mesmo Vamos colocar aqui um Um pouco de bloco Pra começar a gerar Nossa água Será que é Nos quatro cantos, assim Será que vai Vai encher? Saca, velho Aê Aê Ó lá, lá, lá Magia Magia No ar Uh Vamos lá Vamos sair daqui Beleza, beleza, beleza Agora aqui A gente vai colocar As barras, cara Que eu não quero Bicho nenhum saindo A gente tem que fazer Toda a parte de fora Primeiro, galera Porque os Os Frog Eles pulam muito alto, cara Vamos fazer aqui Umas decorações Deixa eu pegar Grass Eu tenho grass Tenho, lógico Que tenho, mano Você é louco A gente vai fazer Uma decoração de pedra E E grass Só Aleatoriamente mesmo Tá, galera O chão Tudo assim Pá, né Pá E agora a gente vai Espalhar aqui uns Dirtzinhos Certo Dirtzinhos Pra eles poderem Poderem ficar Se movimentando Aqui Que eles gostam Pra caramba De dirt Aqui no meião O que a gente vai fazer Na minha yuca Aqui, ó Aqui a gente vai fazer O que? A gente vai colocar Um grass E vai plantar Uma muda de árvore Que vai crescer Aqui no meio Aqui, ó E por que que eu vou Colocando aqui, ó Já sei que tem gente Falando, mano O que que essa Graminha verde Tá fazendo aí, mano É pântano, mano Mas é por causa Que o mato Não pega nessa outra, mano E aqui eu vou encher De mato Mato alto, mano Salamandra E... E... Como chama? O bicho É... Os sapos Eles gostam de mato, cara Eles gostam de mato Mano Você é louco Cachoeira Já tá pronto, galera A gente já vai colocar Os bichos já E já vai dar os nomes Pra eles já, hein Bom, galera Ó Só teve uma única pessoa Que falou o nome Da salamandra Cara Vocês não tão escutando O que eu tô falando? Colocam o nome Dos bichos, galera Vocês não tão pondo, cara Já que ele deu o nome Pros dois bichos Vai ser o jeito, galera Vou ter que colocar O nome dele Nos dois Nos dois bichos É o Castiel Freitas Tá Castiel Freitas Tá aparecendo aí O comentário Dele Né Ele falou pra colocar Uma de Calango Deve ser fã Do calango Certo E a outra de Molenga Como ninguém falou nada Vou colocar Boatizar as duas Ele ganhou dois bichos Porque vocês foram Molenga E não falaram o nome Bom, não sei Não sei Vamos ver Certo Vou colocá-la aqui E a gente vai dar Nome pra ela Calango, né Vou colocá-la aqui Ó Yes Calanguinho Olha Que legal Ela cospe o negócio Olha lá Ela gosta de andar Tá vendo? Ela gosta de andar É doidona E agora Vou colocar A molenga A molenga Meu amigo Cadê ela? Nossa Mas ela foi muito rápida Velho Não Sai daí Não gosto que vocês Ficam nos cantos Ela consegue sair Dali, galera? Acho que consegue, né? Consegue Olha lá Consegue De boa E aqui, galera É o esquema aqui Por isso que eu fiz assim Pra gente poder ver Tá vendo, ó Ó Elas gostam de ficar Mergulhadas na água Então Eu fiz essa camada De vidro Pra gente poder visualizar Se a gente coloca Chão aqui Elas iam ficar Sem o lugar delas Que elas gostam, né? Olha lá As duas, ó Elas gostam de ficar Mergulhadas na água Tá vendo? O tempo todo O tempo todo Olha lá Nossa Eu vou pegar mais Umas duas dessas Cara Adorei esse bicho, galera Tá vendo? Essa lamandrazinha Ela fica ali, ó Mergulhada na água Beleza? Mano O que você quer? Boa, galera Aí Tá aí o recinto Ficou legal Aquela árvore ali Era pra cobra, velho Por isso que eu fiz aquela Eu peguei aquela árvore No recinto Eu fiz a cobra Só que ela fica pra fora, velho Olha isso Aí, galera Antes de ir lá Pegar nosso porquinho Vamos colocar aqui Os tratador, cara Agora Eu já tinha esquecido Já, mano Ah, não Falta Ai, falta Falta os tratadores Falta os sapos também, velho Nossa Agora que eu lembrei aqui Da faradinha aqui, mano O sapinho aqui, ó Ó Sapinho amarelo Sapinho verde Ali vou botar o Laranjinha E esse outro aqui Que é o azulzinho Todas essas sapaiadas Eu peguei aqui atrás Aqui, ó Eles ficam aqui, ó Nessa parte aqui, ó Nossa senhora Nossa senhora Eles ficam por aqui, ó Tante matinho Pra sapaiada Fazer companhia A salamandra Mamãe e papai Salamandra molenga E calango Tinha que ser calango E guaxinim Olha lá a sapaiada, galera Vamos ver eles de fora aqui Sapaiada É só enfeite mesmo, tá Eu não vou dar nome Pra eles não Porque É sapo, mano É um sapo, mano Você quer ter um sapo De estimação? Eu não sei O sapo Não, deixa eles aí Vai, mano Esquece Vamos colocar aqui, galera Um dos tratadores aqui Do lugar aqui Vai ser o O Sater Coelho, galera Ele pediu pra mim Pra ser um tratador de réptil Certo? Salamandra é um réptil, eu acho, né? Beleza, Sater? E você vai ficar Pra te ajudar aí Porque são duas salamandras E quatro sapinhos Vou colocar aqui atrás Aqui mais um carinha Pra te ajudar, certo? E aqui atrás, galera Eu vou colocar o João Pedro, cara João, velho João Pedro Certo? Para de me chamar de cabeção Maldito cabeçudo João Pedro Certo? E o nosso querido aqui, ó Sater Coelho Galera, pra vocês entrarem aqui Vocês tem que comentar Nos vídeos, tá ligado? Comenta nesse Comenta no próximo A gente não acabou ainda A gente vai colocar mais um animador Só que a gente não vai colocar aqui não Porque aqui não tá seguro ainda Por causa das grades Não tem grade, né? A gente vai colocar aqui na frente Aqui, ó Na verdade, galera Eu falei animador Mas não é É a animadora A Maria Júlia Tá até aqui pronta já, ó Colocar ela aqui assim, ó Colocar pra ela Andar por aí Tá? Maria Júlia Ela é a animadora Ela tá com a roupinha de tigre Ela vai ficar nessa parte aqui, ó Junto com os pandas primeiros Ele vai ficar andando por aqui Junto com a Lula Elas são animadores Mas eles também são Informam, tá? Se chegar alguém aqui Pois não, pois não Eu queria saber Onde que é o banheiro feminino A Maria Júlia vai falar Não O banheiro feminino Fica aqui, ó É ele ali, ó Ele tá ali, ó Tá bom? Eu quero saber Onde que fica o observatório Maria Júlia Ah, o observatório Fica ali na frente O observatório Lula Gigante Espero que você esteja gostando do parque É isso que ela vai falar Tá ligado? Tá? Então aqui a gente vai colocar Aqui eu fiquei sabendo Que os gorilão Tão querendo pegar comida Aqui no restaurante Então eu vou colocar Dois guardas aqui, ó Tá aqui, ó O João Vitor Vai ser um dos policiais Certo? A gente vai colocar Outro aqui, ó Que na verdade Já tá até pronto Certo? É o Wesley Tá aí o comentário dele Eu tinha posto ele de animador Mas tinha posto errado A gente vai colocar Mais alguns policiais Vai colocar mais alguns animadores Vai colocar tratadores também Certo? Vamos pegar aqui Nosso Jubilu Cadê o Jubilu? Jubilu Vem cá, Jubilu Jubilu Seu miserável Vem cá, Jubilu Meu querido Jubilu Venha cá E é isso aí Jubiluzinho Vem a Jubilu Vem a Jubilu Vem a Jubilu Aí Jubilu Olha Jubilu Olha aí, ó Olha os bichinhos aí, ó Seus amiguinhos Dá oi pra Maria e a Júlia Jubilu Vambora Vamos levar ele lá no começo Ele vai ficar lá no começão Lá, galera Certo? Depois eu vou pegar uma cela Lá pra selar ele Bom, galera E é isso Certo? Vou acabar aqui Do lado do meu amigo Jean-Luca O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Certo? E é nóis, galera Deixa o gostei Mostra o canal Pra todos os seus amigos Que gostam de Minecraft Da sua escola Certo? Falar pra eles lá Pra dar uma força pro canal Galera Tô precisando muito Da ajuda de vocês Beleza? E vamos ver se a gente consegue Pegar bastante like Nesses vídeos aí, galera Pelo menos uns 500, cara Pelo menos 500 O canal tem 300 mil inscritos E não consegue nem 500 likes, galera Poxa Vocês gostam da série? Dá like E mostra pra todo mundo Que vocês conhecem Que gosta de Minecraft, cara Pra todos os seus amigos Mostra pra eles Beleza? É isso aí Deixa o gostei, galera Se inscreve no canal Deixa mais um nome Pra duas salamandras No próximo vídeo A gente vai fazer Uma outra construção E no outro vídeo A gente vai fazer Outro recinto, beleza? Vamos que vamos Vai estrear a série nova De Minecraft no canal Já estreou uma hoje De Custom Map Vai estrear outra De Mods Técnicos Conto com a ajuda de vocês Conto com o apoio de vocês Like em todos os vídeos, galera E vai ter vídeo também De outros jogos No horário da tarde E é nóis Certo? Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Valeu Tchau Tchau Tchau